MUNDURUCU MUNDURUCU Com a dança da alceus ou as reis tragas Mructurel é o seu Trocou locento Hora kilapó MUNDURUCU MUNDURUCU Arcos e flechas disparam Lanças de guerra trabaram Lachou o chão ao fazer teu caminho pra dançar Tupinambar, caiapó, toari, na surinizou É nessa terra, esgarirã, guerreira, uranga, cunha Lachou o chão ao fazer teu caminho pra dançar Tupinambar, caiapó, toari, na surinizou É nessa terra, esgarirã, guerreira, uranga, cunha Agora, Amarujada, decorado da Amazônia, virando do Tuação Os clamores são trocanos pra te chamar Teu corpo sagrado, tem a cor do sal de Tufá Tem a força de um cartão, moldada pelas mãos, pela arte, pelas plumas, pelo barro, pelo deus monar Vem Cunhã, Cunhã! A representatividade indígena na Arena do Pumbum! E essa terra é escarião na guerreira, poranga Cunhã! Cunhã! A maçonera do festival do ex-Marciele Albuquerque Cunhã, poranga do boi capricioso! Tuação! 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 Espera o